Yo, Willi Estudante, Mauro Catalini, André Cruz, Tiago da Silva Tamo junto e misturado, yo Pra Brasil Esse é o novo hit, escuta no paredão E vem novinha vem, empinando o popozão E se joga na pista, o comando aqui é dela Todo mundo junto, com merengue de favela Vai! Ha! Vai! Ha! Vai! 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 Way! 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 Uh! Hey! Hey! Vamo'lá, vamo'lá, vamo'lá Joga pra cima, hein! Joga pra baixo! Joga pra cima, hein! Joga pra baixo, hein! Joga pra baixo, hein! Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Em cima, embaixo, do lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Em cima, embaixo, do lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Favela Pra, pra, Brasil Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roll Joga pra cima, rei Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Esse é o novo hit, escutar no paredão Quem novinha vem, empinando o popodão Se joga na pista O comando aqui é dela Todo mundo junto Com o merengue de favela Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roll Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roll Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roll Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Mauro Catalini, Thiago da Silva, Mr. André Cruz, Willi Estudante, vamos lá!